Eu vou começar a minha fala primeiro com um canto, porque eu acredito que esses encontros criativos, eles alegram a alma e o canto, ele ajuda a mim, pelo menos, a organizar as minhas ideias. Eu vou começar a minha fala. 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 Uma fala. sobre essa potência do diálogo criativo com seres vegetais e animais. Fico pensando também no sonho, porque eu sou educadora. Eu fui estudar filosofia e, depois, quando abriu a instituição escolar na minha comunidade, que hoje eu vivo, na aldeia Rio Silveira, que fica em meio à Mata Atlântica, na praia de Boracéia, no litoral norte de São Paulo, eu comecei a falar na escola sobre sonho, porque eu observo que essa instituição escolar que criaram, que antes também não existia dentro das comunidades, ela está fazendo com que as crianças deixem de sonhar. O tempo imposto pelas instituições, hora de sair, hora de chegar, hora de merendar, faz com que você perca o seu fluxo natural de vida. Então, essa atenção e cuidado que nós todos devemos ter com as crianças de pensar qual é o objetivo da escola na nossa vida. Nas nossas sociedades, não existia escola, não existe hospício, creche, asilo, e nenhuma dessas formas de trancamento ou, como eu posso dizer, unificação de uma forma de transmitir conhecimento ou modelar as pessoas. E eu tenho observado que, ao longo da história, me parece que as pessoas querem trazer essas instituições para dentro dos saberes dos povos tradicionais. Bom, eu fico observando quando ando por aí. As pessoas andam muito adoecidas, me parece. Adoecidas no sentido de um vazio, como uma árvore que é um pau oco por dentro, que só por fora é pau, mas por dentro é oco, parece-me que muitos estão ocos por dentro. Porque, ao longo da história também, a monocultura da fé, a monocultura alimentar, a monocultura mental está fazendo com que as pessoas se unifiquem, fazendo com que as pessoas percam o sentido de entender a própria fruição da vida, a própria complexidade desses diálogos criativos que te colocam em um outro lugar, que te colocam na sua relação natural da relação com os outros seres. Por que o ser humano se distanciou tanto dos outros seres? Por que hoje os cientistas têm que ficar pensando se será que vamos ter que ir embora desse planeta? Os povos indígenas existem há séculos, criando fórmulas, recriando fórmulas, formas resilientes, sustentáveis, regenerativas, de continuar esse diálogo criativo. E eu acredito que não vamos desistir. Por isso que eu falei da educação. Porque eu acredito que a regeneração de Gaia, que foi falado muito pelo Fábio, pode se dar através da educação. Mas não essa educação ocidental, quadrada, de instituição. Uma educação sensível. O Guarani tem um termo, um conceito, que se chama tecóporã. Então, eu penso em uma educação que tente dialogar com esse conceito do tecóporã, que seria como uma boa e bela forma de você ser e estar no território. Bom, mas como que a gente vai ser e estar de boa e bela forma num território se o rio está morto? Se a montanha foi comida, como disse o Ailton? Repensar e recriar novas formas de existência é uma coisa meio doída. Porque mudar de hábito, você pensar mudar hábitos, é como você trocar de pele. Tem que ter coragem. Como a mãe, quando o neném nasce, primeiro filho, e você vai amamentar, a dor no seio é muito grande. Parece que está enfiando uma agulha no bico do seio, porque dói para amamentar o filho. Muitas desistem. Ai, dói muito, não vou aguentar. E aí desiste de amamentar o filho. Mudar de hábito é como se fosse essa dor. Uma dor de coragem. Porque você sabe que tem que amamentar seu filho, porque amamentando seu filho ele vai ter saúde. Mudar de hábitos e ter coragem de refazer algumas caminhadas pode ser doloroso no início. Mas ele representa uma mudança da ética que você vai ter com você mesmo na sua caminhada. Eu ando vendo muita gente falando da Amazônia. Precisa preservar o ambiente. Na época do Belo Monte, muita gente de Belo Monte não. Muitos ativismos. Mas ativismos da boca para fora. De nada adianta eu levantar uma bandeira Viva Amazônia se eu continuo alimentando o que está estuprando a Amazônia. Então, quando eu falo de mudança de hábito e que isso dói como trocar de pele, eu digo que já passou da hora da gente começar a ter coragem de realmente fazer um equilíbrio. Eu chamo isso de até um certo pacto, que seria você conseguir equilibrar o sopro de amor que sai da nossa boca quando a gente fala, as nossas ideias, as nossas inquietações, os nossos sonhos, conseguir equilibrar esse sopro de palavra com o compasso do nosso pé, dessa nossa caminhada na Terra. Porque não adianta a minha boca ir para lá e o meu pé ir para cá. Esse equilíbrio entre o que a gente fala e para onde a gente anda é o que precisa nortear essa nossa coragem e compromisso ético com a gente mesmo, com os nossos filhos e com todos os outros seres. Porque essa arrogância universal de que o homem e as diversas leis que hoje nós temos, direitos humanos, direitos da criança, direitos, 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 direitos humanos, e a paca, a cutia, a formiga, a abelha, a samaúma e todos os seres que vivem na floresta. A gente não vai convidar eles aqui para conversar com a gente. Mesmo porque eu acho que eles não viriam. Mas quando que nós vamos conseguir refazer a caminhada e dialogar com esses seres que estão lá? A lontra está lá na beira do rio pensando como que os filhos dela vão conseguir brincar na beira do rio se o rio está podre. Pelas nossas fezes. Pela ganância de todos. de consumo, consumo e consumo. Então, são essas coisas que eu venho refletindo ao longo de alguns anos e tentando dialogar com os meus alunos, com as pessoas que eu vivo no sentido dessa ética e compromisso com o que a gente realmente quer para a gente. Porque a grande teia que envolve a vida, essa grande interação de relação entre os seres animais e vegetais, ela foi totalmente desestruturada. Os seres humanos romperam todas as formas de interações dessa teia. E como agora tecer e pegar o fio dessa meada que se perdeu, é um compromisso urgente de nós todos. Não adianta mais escrever. Não adianta mais formular. Tem que praticar. Agora, todos juntos. Por mais difícil que seja. Porque eu observo isso conversando com as parteiras e com os resadores. Eles vêm falando que os espíritos da floresta estão muito bravos. e eles estão vendo tudo o tempo todo. Mas será que a ciência está dialogando com os espíritos da floresta? Será que a ciência está entendendo de que não adianta só escrever? de que tem que sentir? De que tem que perceber? De que tem que interagir com todas as formas outras, não humanas? No início desse entendimento, desse agrupamento multicultural que se deu na América há uns séculos atrás, chegou essa tal monocultura. Com a cruz e a espada chegou a monocultura. Mas muitos criativos, e o Ailton é um deles que eu admiro muito, assim como outros, Carlos Papá, o Tchai Ban, o Davi Kopenawa, o Tchamonha aqui do Abusã, muitos seres criativos que resistem transmitindo seus saberes, praticando na floresta esses diálogos criativos. E um encontro como esse me alegra muito de ver cada um de vocês realmente se preocupando em transmitir esses saberes no sentido de um amplo diálogo, porque também não adianta a gente ficar falando só isso entre um ou outro. Então, eu penso que essa regeneração de Gaia é possível no sentido de que a gente comece a repensar os princípios que norteiam a vida das nossas crianças. A tecnologia que vai se desenvolvendo e que vai engolindo a todo mundo, por que as pessoas permitem? Por que as pessoas querem tanto se comunicar com o outro que está lá longe e não conseguem parar para sentir o que eu sonhei hoje? Vocês sonharam hoje? se a gente começar a ouvir os nossos sonhos, eu acredito que é possível a gente começar a se potencializar e tomar coragem de mudar de hábitos. A Terra, ela é muito mais forte que nós. É uma grande mãe sagrada e a floresta é um grande pai com todos os seus seres vegetais, animais, seres visíveis e invisíveis. Nós é que somos pequeninos, somos só um grãozinho no meio dessa grande imensidão de saberes que reside na floresta. Então, eu queria compartilhar um pouco dessas minhas inquietações com vocês e dizer que nós estamos todos no mesmo barco. Então, aprender a remar, se nós todos conseguir remar na mesma direção, talvez a gente avance. Avance no sentido do respeito e o dia que a tal universidade conseguir equilibrar e respeitar as diversas formas de saberes, por mais que não a entenda, o Guarani também tem um conceito que eu acho bem complexo que chama arandu. Muita gente traduz arandu como sabedoria, mas ele é muito mais que sabedoria. Seria mais ou menos eu tentando ousar-me a traduzir arandu como a pessoa que tem a sensibilidade de sentir a sua própria sombra. Então, alcançar esse arandu que os grandes txeramões, os grandes sabedores se concentram com o seu petenguá, que é um cachimbo sagrado e o tabaco. O tabaco é uma planta muito sagrada. Assim como ontem na abertura foi falado da ayahuasca, que vários povos chamam de vários nomes, como Hunikuíndia, Nishpã e vários outros nomes, mas o pentem ou corró, como falam os machacalí, o tabaco é uma planta muito sagrada. Uma planta que te comunica, que te leva para esse encontro com arandu. Só que a sociedade nessa mania de dominação, controle, acúmulo, transformou o tabaco num produto cancerígeno. Quando eu vejo um rótulo de caixinha de cigarro escrito Cuidado, isso mata. Os grandes pagés ensinam a gente que o tabaco cura. E aí, no bar, nos mercados, diz que o tabaco mata. Então, essa inversão de valores e o desrespeito com o ser sagrado, que é o tabaco, me coloca para pensar nessa ética, nesse compromisso com os diversos seres. Por que o tabaco foi marginalizado? Por que o tabaco causa câncer, como dizem alguns? Eu conheço alguns guaranis de 110 anos, hoje, ativamente, cantores, rezadores, que usam o tabaco com muita sabedoria. Então, acho que isso nos coloca parar para pensar. Qual a nossa relação com os seres sagrados? com a água, com o tabaco, com todos os seres? Eu deixo essa pergunta para vocês. Água de Oete. Obrigada. Obrigada.